Sentinela E o amanhã é sempre duvidoso Coração, alerta O amor é um inimigo Sorrateiro de desperta Ouve um conselho de amigo Sou qual pássaro ferido Caído ou perdido por dois olhos Que de mal se me abandonaram Hoje vivo da saudade e da felicidade Que o amor prometeu, mas não me deu Sou qual pássaro ferido Caído ou perdido por dois olhos Que de mal se abandonaram Hoje vivo da saudade e da felicidade Que o amor prometeu, mas não me deu Sentinela alerta O inimigo é astucioso O bicho cuida a morte certa E o amanhã é sempre duvidoso Coração, alerta O amor é um inimigo Sorrateiro de desperta Ouve um conselho de amigo Sentinela, alerta Coração, alerta Sentinela, alerta